As aventuras do índio Coca-Cola! Obrigado e aqui, ali está, ali está, ali está, ali está, ali, 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 tem um animal, meu amuzado? Ele é o famoso Guará Lagartixa do Dragão do Mangue, espere ali, espere ali, espere ali, espere, espere, um pato do mangue, um pato do mangue, animais raríssimos, o único margiste do pato do mangue que foi encontrado foi há uns e quantos mil anos atrás. Olha só, olha só, pato do mangue ali também possui, pato do mangue, espere, o urubus do mangue também estão aqui, local bem lindo, por favor, cameramen, vem aqui, por favor, cameramen, cameramen, vem aqui, por favor. Acabou a bateria. Ou não, as pagode. Acabou a bateria, meu amigo Yuri. Ali tem, deveria, eu queria mostrar o urubus do mangue. Acabou a bateria. Inclusive. Local é o degradável, muito abrigado.